o salve galerinha todo mundo tranquilo bom hoje vou mostrar para vocês aqui como fazer algum tipo de edição simples de imagem tá eles são extremamente simples coisas extremamente simples de imagem tá não vai ter nada complexo não vai ter nenhum programa muito especial inclusive vou usar o famoso pente é eu vi eu tô pra quem não sabe ele está fazendo site tem contribuidores e trabalham junto com a gente e eu vejo que eles têm um pouco de dificuldade alguns deles né que são um pouco mais leigos e tudo mais tem um pouco dificuldade para poder editar as fotos que vão para os tutoriais do site tá o site está online porque não sabe só não tá todo complexo completo ainda mas enfim vamos lá eu vou usar o pente vocês viram aqui eu vou usar o opa o pente 3d também que é esse aqui é o novo pente da metra soft tá e no final eu vou botar nenhum hora e marque para vocês como um brindezinho aí você quer bem simples mas é uma função bem interessante tá bom vamos lá para trabalhar com o pente que eu posso falar para vocês aqui porque ele é um problema bem simples e bem limitado embora a criatividade aí pode não ser longe já vi os japinha aí que pega esse negócio e vai fazer uma obra de artes com o pente os caras são gêmeos né mas eu não sou então posso falar com o pessoal que eu sei por exemplo aqui pegar essa imagem aqui vamos trabalhar com ela a imagem aqui se eu quiser por exemplo é recortar ela quiser fazer algum tipo de edição posso ir com o botão direito tá editar se eu quer editar normal vai abrir o pente antigo por exemplo que eu quero editar aqui esses passam branco ao redor aqui não me agrada eu quero por ele bem no cantinho assim sabe para poder ficar o mínimo branco possível aqui tem que ter paciência para acertar com o mouse tá como é que eu fiz vou selecionar tudo você não conta para quem tá com o português tá eu descobri que isso é importante o idioma do windows control a ou senão pode vir aqui nessa ferramenta de selecionar seleção aqui né e selecionar o que você quer recortar selecionar tudo tá depois você terminou clica fora aqui para poder deselecionar vocês vão ter esses quadradinhos aqui estão vendo os quadradinhos aqui na borda do desenho na borda da parte branca da tela e essa seta diferenciada aí essa que você pode mexer com a com a tela com o tamanho dimensão e central tá quem não sabe aqui ó tá mostrando o tamanho da tela para você saber se você quiser o tamanho específico só que em pixel né e eu venho aqui vou colocando aqui no cantinho tal e pronto fiz ele teoricamente né isso é uma edição tá é só quero recortar só essa parte de dentro desse excesso de verde pode ser quadrado mesmo não tem problema eu venho aqui seleciono ó control c tá vendo vou dar uma copiada nisso que tá selecionado aí eu vou e quero apagar tudo que tá aqui né então dou control a e deleta ó e control v só ficou um pedacinho pequeno tá vendo é bom é mais fácil fazer com atalho de teclados mas também tem como fazer com o mouse eu selecionar essa parte botão direito copiar de seleciono tudo né vem aqui seleciona tudo novamente clico em excluir depois em colar e pronto tá aí também pode fazer com o mouse mas com o teclado de atalho você vai ser mais produtivo beleza outra coisa que o pessoal faz muito que eu vou fazer bastante deixa eu pegar aqui por exemplo uma página qualquer vou pegar aqui o google tá eu quero recortar só esse miolinho aqui as pequenininho primeira coisa que eu vou fazer no teclado você vai ter uma tecla chamada print screen famoso print screen você vai apertar uma vez uma vez só dá tá e vem aqui no pente dá um control v ele já vai redimensionar para você ver que ficou bem maior eu venho aqui na lupinha botão direito do mouse para diminuir e o esquerdo e o esquerdo para aumentar né tá vendo e aí beleza tá aqui meu print screen a tela não se preocupe só tá pequeno aqui como salvar 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 salvo no entre aspas tamanho original que no meu caso tamanho da tela são 1920 por 1080 pixels né que é full hd então aqui é só visualização eu só tirei esses um não influenciar o tamanho da imagem de verdade assim entre aspas então controlar selecionei tudo maneira mais fácil de fazer aquela recortagem que eu ensinei para fazer agora pouco é o seguinte vou arrastando aqui ó para o canto o que sumiu o que passou desse dessas bordas aqui não existe mais não vai aparecendo a imagem então eu posso vir aqui colocar onde eu quero aqui também tá vendo cliquei fora para poder mover a a tela e ficar só com aquilo tá aí o google entendeu só no meu link eu queria não era tá aí então tá recortado inclusive para quem quer fazer um cartão de visita rápido e fácil tá é não tá muito longe aqui não tá mais ou menos o formato de visita que eu coloquei eu posso agora deixar o google como tá aqui vem com o texto selecionar aqui escrever por exemplo garcia explica né é quem eu quero que que apareça no cartão seleciono tudo aqui escolhe uma fonte mais que eu quero enfim qualquer fonte tá vendo posso vir aqui para escolher a fonte desejada eu vou deixar naquela aquela que eu edito edito os tutoriais para vocês eu acho que os números ficam bonitinhos da pasta se dá pra enfim eu posso vir aqui embaixo aí começa a ter que ser necessário um pouco que a atividade de para vocês eu quero tirar essa pesquisa no google por exemplo seleciona qualquer um delete aqui também eu quero um delete ou mais que vocês passam branco eu não quero esse branco aqui não quero né eu quero cinza você vem aqui ó com essa essa conta gota clica aqui para pegar a cor exata que tá naquele cinza vem no baldinho clica no que é pintado pronto tá lá você pode colocar aqui por exemplo um telefone só que como eu selecionei ainda em cinza a cacinha escolhe aqui de novo a cor preta né você pode diminuir o tamanho que ficou grande agora um detalhe aqui no pente você não vocês não podem muito é mover depois você clicou com o para escrever você pode fazer é só que você tá redimensionar para ficar aonde você quer entendeu e não tem nenhum tipo de ferramenta para poder centralizar não mas tá aí ó tá vendo fazendo cartão de visita bom enfim tá editando uma imagem como eu quero editar beleza e a para salvar existe uma coisa coisa mais importante que eu não salvei e só nesse mundo tem problema não mas para salvar o seguinte deixa eu editar de novo que eu mostro para vocês eu esqueci que eu tinha que esse documental tinha sido aberto os arquivos salvar como se já tiver salvo ele vai mostrar como salvar como se não tiver salvo ele vai apresentar isso para você a primeira vez importante aqui é o seguinte vou falar esses formatos que rapidinho para você saber o que usar e quando usar tá a bitmap basicamente não use porque é um formato antigo que tem muita qualidade mais que o png te resolve e o jpeg a ele vai perder muita qualidade tá ele não se dá algum tipo de zoom vai ficar horrível e mas ele é bem pequeno em tamanho onde o bitmap é muito grande o png é o meio termo disso tudo mais ou menos é um formato novo feito para ser usado basicamente com internet central tá e o png toda uma coisa especial que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês tá então basicamente é ou salvo em png mesmo ou salvo jpeg caso tamanho seja crucial dependendo da sua aplicação do motivo da coisa tamanho é crucial então jpeg lembrando que vai perder qualidade tá eu vou cancelar aqui que eu tento ele salvar isso deixa eu pegar aquela foto de novo lá para a gente poder trabalhar com ela para fazer o trabalho com 3d é bom mas eu quero fazer coisas diferentes com a foto aqui com a foto pronto eu voltei aqui é para falar a verdade vocês ouvirem mas no contato não sei que está esquentando tá ele está fazendo bastante trabalho no fundo segundo em segundo plano pode ser por isso que está com o processamento um pouco mais alto mas enfim eu tive que aumentar o colher dele ali e atender a porta por isso eu quero fazer uma coisa mais com a foto então eu quero fazer coisas diferentes quero fazer uma coisa mais profissional então vamos lá editar com o pente 3d que eu acho interessante sobre esse programa aqui para edição de imagem e logo também vou dar uma uma prévia de criação de imagens é isso aqui ó seleção mágica tá você pode recortar da mesma maneira que o outro tudo mais tá vendo você pode vir aqui recortar se é mais fácil pode mexer os quatro em vez de ficar mexendo só dois eixos ali no pente tá igual o outro beleza terminei eu venho aqui no cantinho concluído tá concluído aí mas aqui tem uma coisa mais legal ainda seleção mágica a seleção mágica para quem tem um pouco de conhecimento é mais ou menos com uma varia mágica do do photoshop tá ela não é tão boa mas é mais automática vamos dizer assim eu quero por exemplo selecionar só esse desenho bonitinho aí e o eme do link do mint aqui no meio tá então vou tipo meio que colocar o mais próximo possível que eu quero e dar um avançar aqui olha só ele selecionou só que pô faltou o interior né ali tal eu posso vir aqui então adicionar e remover olha só ele vai deixar você adicionar ou remover o que te faltou ou que te foi a mais supondo que eu queira só o eme não queira pegar nada verde por exemplo no site é tudo verde onde eu vou passar fora todo verde eu quero só o eme eu venho aqui e seleciona o eme tá vendo que ele selecionou de uma vez não mas falar a verdade eu quero o miolo verde sim onde eu vou pôr vai fazer falta então vem aqui seleciona o miolo verde também olha só para falar a verdade é a seleção nem sempre é tão boa e tão fácil tá pessoal tem que ficar brincando um pouquinho de rabiscar e selecionar e coisa e tal é mas enfim é o que a marcação oferece para a gente aí de graça e até de certa forma simples também não é muito difícil não tá vendo com um pouquinho de esforço aí com um pouquinho de rabiscado aí a gente consegue editar terminei tudo o que eu quero vamos supor que veio isso aqui a mais né vou vir aqui em remover e faço a mesma coisa olha só vou aqui eu posso dar um zoom pra ficar mais fácil e pegar os pixels todos né o zoom aqui eu usei o mouse na verdade eu disse que eu não quero essa parte que eu não quero ele tira essa parte aqui eu não quero ele vem tira uma vez comprar assim só que eu selecionei nem sempre é assim tá mas tá aí a terminei de fazer o que eu quero a edição quando estiver pronto novamente com tudo isso você não concluiu você não perdeu não fez nada concluir olha só ele vai tipo meio que saltar para fora né para vocês verem é que eu realmente selecionei inclusive mostrou muita coisinha legal para vocês vou dar um ctrl c aqui para copiar essa seleção eu não quero mais essa essa foto eu quero começar do zero agora ctrl n eu vou salvar ele vai abrir para mim a tela em branco e um detalhe é não sei que tá demorando tanto não mas tudo bem eu acho que ele travou não travou não ele sempre queria mais ou menos o mesmo tamanho tá pessoal e ctrl v para copiar aqui de volta tá aí o que eu queria falar para vocês é exatamente isso aqui ó você vem aqui em cima na aba tela e vem aqui no cantinho e coloca transparente é o efeito de transparência que a gente pode trabalhar no paint 3d que o pente não pode então vou selecionar mais ou menos o que eu quero aqui não precisa ficar tão grande e tudo mais vocês estão percebendo que ele tá centralizando a imagem tá nem sempre centraliza depende do elemento que você está trabalhando mas quando você traz a você vem diminuir as quadras é mais é mais fácil até pronto teoricamente né se eu quero salvar desse jeito aqui pessoal como eu fiz eu tenho que vir aqui em salvar como imagem porque agora o pente 3 ele salva como um projeto com extensão específica do pente então se você quer exportar usar como imagem algum lugar tem que fazer isso e aí que entra o png que eu falei tinha uma coisa especial o jpeg não tem suporte a transparência já o png sim então se você pôs o elemento de transparência no seu na sua foto você quer que manter esse elemento de transparência você vai ter que clicar e selecionar que png caso não esteja tá provavelmente vai estar já é um meio que o padrãozinho que a Microsoft está colocando para os programas dele mas caso não esteja caso tem esteja editando de um jpeg por exemplo vem aqui selecione png e salva eu vou salvar aquele mesmo arquivo que a gente copiou no original tá cliquei duas vezes substituir que ele perguntou se substituir e olha só já ficou transparente né tirou aquele verde todo isso ele pode ser usado para qualquer quase qualquer imagem pessoal muito difícil não dá certo não dá certo para fotos tá se você tirou foto foto costuma não dar certo por questão de qualidade da foto mas para imagens assim para você estar na internet costuma dar certo e eu costumo usar ele bastante para isso beleza e agora sobre criação no pente 3d ele tem umas coisas legais só que falta criatividade coisa que eu não tenho pessoal então vocês vão me desculpando aí forminhas geométricas assim como pente também tem as forminhas geométricas dele né para você brincar aqui setinha um detalhe se eu quero no pente voltando aqui vocês verem né selecionar aqui quiser girar a foto eu posso vir aqui ó seleciona o que eu quero né botão direito girar e coloca aqui o lugar que eu quero girar ela gira que também tem as forminhas geométricas né deixa eu ver a setinha aqui diferença que aqui para você girar é aqui ó tá vendo não é só de 30 em 30 não perdão 90 e 90 aqui lá no pente é 90 180 90 para o outro lado que ele fala e bom aqui se gira o ângulo que você quiser tá isso aqui é para fazer uma cópia tá olha só já tem uma cópia no pente tinha que fazer esse manual tipo se ele está selecionado ctrl c e ctrl v aqui não tem uma cópia você quer fazer quatro flechas na mesma no mesmo ângulo você vem fazendo assim porque já estão no mesmo ângulo né te ajuda bastante esse nesse sentido aí tá para quem fala que não o pente normal tem um tipo de transparência mas não é para foto é para isso aqui ó se eu selecionar isso aqui tudo branco e pouco em cima ele vai tampar se eu não quero que tampa eu venho selecionar seleção transparente e agora o que é branco mescla no branco tá vendo e se eu disse quero se eu não quero mais de selecionar tá aí ele fica de novo daquele jeito deixa eu selecionar aqui e eu acho que eu descelecionei e antes de desmarcar eu descelecionei então ele meio que apagou o quadrado mas é a vantagem que o pente 3d tem bom é agora aqui nós temos formas 3d deixa eu apagar primeiro isso aqui tá com o negócio mais quarta mais limpa aqui que é o que o pente não tem essa certa aqui vai deixar você virar no eixo eixo y eixo x tá então agora aqui você pode trabalhar com formas 3d e essa aqui é o panorama onde vai estar a imagem então aqui ela tá cortada tá vendo você tem que ter noção de que se você cortar você vai ver só até a tela tá mas que se você não ver então eu por exemplo eu quero deixar ele bem 3d coloco aqui se eu vier aqui cortar ó realmente some tá vendo ele até mostra no contorno de onde está mas ele some faz só um pedacinho tá então essa é uma função que só o pente 3d tem e também esses adesivos aqui eu posso vir aqui e colocar bom não só esses adesivos bonitinhos de tipo de bom bom celular tem aplicativo pra caramba né ou escolher o meu mesmo ouvir pouco como se fosse uma textura tá nessa nesse cubo ó então quero um cubo de madeira eu quero selecionar o cubo de madeira olha só tá vendo ele me deixa selecionar o cubo e depois eu posso selecionar de novo esse quadrado e trabalhar com ele novamente tá vendo eu posso lá agora enfiar ele aqui na na parede por exemplo eu sou um arquiteto eu quero mostrar que se a gente fizer um trem de madeira assim pegar na parede vai ficar bonitinho te mostrar mais ou menos como é que é olha só tá vendo eu posso fazer isso não ficaria assim na sua parede tá vendo ó você pode mostrar para o cliente ó entendeu bom enfim tá aí ó aqui ele alinhou tá vendo e você mostra o cliente vai ficar assim ó só que basicamente aqui não é uma coisa pra mostrar mas você pode dar uma ideia sei lá que você vai fazer com isso tô ensinando entendeu a e o texto o texto é uma coisa legal esse primeiro texto você vê que escreveu uma vez ele ficou se você editar a tela ele não sai do lugar você pode comer ele tá vendo uma vez editado esse texto aqui você não pode estar demais se você vê nesse texto aqui 3d você já pode editar tá vendo ficou aqui e você pode selecionar ele novamente pra não escrever mas efeitos né ele é um texto 3d mais ou menos de uma forma muito porca aí o que você pode fazer no photoshop da vida né mas tá aí é um texto mais 3d tá vendo é eu acho que existe uma maneira de editar ele pessoal olha e é eu não sei que esse negócio tem pessoal que ele é bem difícil de se selecionar tá é ainda não consegui aprender isso aqui desse jeito todo não mas enfim de uma certa maneira você pode editar isso aqui no futuro tá não sei como é que faz para editar a sensação isso você vê naquela setinha aqui em selecionar e selecionei ele que ele é um elemento diferente tá não pode editar o texto me parece bom é não tem problema não não pode não pode não pode mas você pode aumentar e diminuir que ele não vai perder tanta qualidade assim tá é diferentemente desse aqui se eu viesse aqui para selecionar isso aqui ó e aumentar ele perderia qualidade ele desfocaria tá vendo como ele fica então a diferença dos dois textos são essas tá os efeitos são efeitos de luz nos elementos 3d tá é você pode vir aqui escolher mais ou menos a iluminação que você quer tem alguns presets já feitos aqui e a tela né a edição disse para vocês que tem coisa que eles que ela centraliza coisa que não esse texto aqui 3d centraliza o texto de trás de trás não ó ele vai sendo comido aí vai desaparecendo aí beleza pessoal aí mais uma vez eu posso selecionar posso mudar de lado tá vendo ó enfim tá aí pra salvar isso aqui você pode salvar como como png vai ser isso aqui você tá vendo tá pessoal é inclusive transparência funciona só que você perde o que você colocou como atrás do 3d ou fica como se fosse enfiado dentro ali né se tivesse mais elementos ficaria metade na frente e metade atrás por exemplo a e salvar mas se você quer editar esse tipo de coisa no futuro eu aconselho vocês a salvarem no formato de modelo 3d ou projeto do png principalmente projeto do png tá porque aí você pode editar no futuro a partir disso aqui com os elementos todos e tudo mais pessoal bom eu não vou salvar isso também não vou salvar isso aqui não nos importa mais não importa sim isso aqui a pensando eu vou deixar o olhar marco para outro vídeo para vocês que isso aqui eu tenho que ensinar para vocês como instalar e como crackear também tá então já fica aí até inclusive outro vídeo para a nossa sessão de cracks e ensinar no outro vídeo acho que já tá bom para vocês não o vídeo fica muito grande e já acho que dá para fazer algum tipo de ediçãozinha legal aí no seu png tá lembrando dica do que eu dou no png pra vocês é como se fosse um trabalho de colagem tá pessoal vocês não tem que ficar recortando com um pedaço daqui e um pedaço dali sabe é um trabalho de decopagem quase se vocês quiserem fazer o mesmo da internet pega um pedaço dele recorta põe pega outro pedaço põe aumenta a tela põe diminui a tela e por aí vai o png 3d é um pouco mais artístico mas enfim então é as diferenças deles e o que eu sei fazer neles que eu acho interessante você saber fazer neles pessoal espero ter ajudado vocês aí e até a próxima bom galerinha ficamos com mais um vídeo aqui se vocês gostaram do vídeo não se esqueçam se inscrever no canal ativa o sininho de notificação para estar recebendo sempre nossos vídeos novos se você gostou do vídeo pode deixar um like pra gente se você não gostou seja qual foi o motivo pode deixar um dislike independente dos motivos deixe um comentário aí para a gente sobre o que foi bom ou ruim nós temos aí embaixo na descrição do vídeo as nossas redes sociais que vocês podem estar seguindo aí e também o nosso site com todos os tutoriais escritos para vocês poderem fazer download do pdf então vocês podem usar todo o material do site como quiserem tá é tudo livre tudo gratuito podem fazer download podem compartilhar com os amigos podem usar como quiser e até a próxima pessoal k k k